E aí galera, beleza? Ó nós aqui de novo, hein? Eu, Manuel, falando diretamente de São José do Rio Preto, com a minha Eliminator 500, tô passeando aqui com vocês, beleza? O videozinho de hoje é um videozinho diferente, turma, diferente, tá bom? A gente vai ver a moto do nosso inscrito e colega do canal, companheiro, batedor, né, que é o Igor, o Igor, né, vulgo, batedor, que tem nos acompanhado em várias viagens aí, ele tem uma vulca E650, beleza? E ele começou, ele entrou na revisão de 60 mil, o Igor então vai trazer pra nós como foi feita a revisão da moto dele, nos detalhes, pessoal, muito legal, vocês vão gostar de assistir o vídeo, tá? Acompanha a gente aí, eu vou passar o vídeo pra vocês, tá? O Igor, como eu disse, tem nos acompanhado bastante tempo no canal, eu tenho outras pessoas como, por exemplo, o diretor, que é um colega de, né, do canal aqui, muito, é, é, um colega muito próximo, inclusive, que tá aqui na cidade de Rio Preto, né, a gente tem conta direto Ele é um apoiador do canal, como tantos outros apoiadores que eu tenho, o Rudi, vou pôr o nome deles aqui, quero mandar um abraço pra todo mundo, né, para todos os meus apoiadores Um abraço, gente, obrigado por estar aqui com o Manézinho, tá bom? E vocês que querem apoiar o Manézinho, é só clicar aqui, ó, seja membro, tá? Aqui no rodapé da tela, se você tiver no computador ou no celular também tem aí a opção pra você se tornar membro, tá? Você pode entrar, pode sair, o sistema é do próprio YouTube, o valor é uma taxa simbólica, tá? É pra que todo mundo possa ajudar mesmo, porque a união faz a força, pessoal, beleza? E nós contamos com o apoio de cada um, beleza? Quem puder apoiar, vamos nos ajuntar aqui com o Manézinho, e eu faço questão de entrar em contato com você, tá bom? Pra gente poder trocar o nosso WhatsApp, eu vou te incluir no meu grupo de apoiadores, tá bom? Aí você vai falar com a galera toda, a galera toda do canal tá lá, tá bom? É isso aí, agora voltando, 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 vou passar a vinheta, e após a vinheta vai entrar o Igor, pessoal Vocês vão ver o que foi feito na moto do Igor, uma Vulcan S650, tá bom? Segue aí a vinheta, turma! E aí, pessoal, beleza? Igor aqui, o batedor do canal Motoqueiros do Bairro Tô aqui na Master Motos Kawasaki Mas por um motivo diferente do Manuel, né? O Manuel sempre que tá aqui, ele vem ou pra comprar uma moto ou pra comprar um acessório E eu vim buscar a Tenebra hoje, passou a semana aqui, fazer a manutenção pesadíssima E eu quero aproveitar esse momento pra conversar com vocês sobre isso A importância de fazer a manutenção da moto A importância dos cuidados que a gente tem que ter com uma moto que já tem um tempo maior Minha moto é modelo 17, mas foi fabricada em 2016 Então a gente tá falando aí de quase 8 anos de fabricação E também tá com 60 mil km E eu quero conversar um pouquinho sobre isso Essas aqui são as motos que eles têm de test ride Aqui na Kawasaki Master Motos também Quem quiser vir aqui pra dar uma conferida Conhecer a loja, fazer um test ride, é super legal E hoje, em vez de falar com os vendedores Eu vou te apresentar o Richard Que é o cara que cuida dessa parte pra mim de manutenção Beleza? Bora lá! Galera, esse aqui é o Richard Pessoa que cuida com tanto carinho aí da Tenebra E é o responsável por serviços aqui na Kawasaki Parte de manutenção Então você quer agendar um serviço, troca de pneu Seja revisão completa, seja coisa mais simples Qualquer coisa na sua moto a gente vai atender você Maravilha! E aí multimarca aqui também Se você não multimarca, estão aí pra atender qualquer tipo de moto Excelente, cara! Eu particularmente sou muito satisfeito aqui É até difícil ir pra outro lugar O pessoal fala às vezes Ah, o concessionário é mais caro, é mais cara Negativo Não é, né? Negativo É mito isso aí Vem fazer um orçamento que você vai surpreender É, eu particularmente me surpreendi as primeiras vezes E eu não consigo sair pela qualidade do serviço prestado também, cara Eu confio muito E o Richard, o pessoal Eu falo muito sobre a importância de manutenção preventiva principalmente, né? Com certeza A gente veio fazer agora de 60 mil e tal O que teria acontecido se eu não tivesse vindo fazer? Inclusive, se a gente não tivesse feito uma manutenção preventiva na moto do Igor Teria dado problema no motor, entendeu? Fizemos prevenção do selo mecânico da bomba d'água E foi constatado onde que estava já danificado o selo da bomba d'água Fizemos uma prevenção e a moto ficou perfeita Antes que tivesse ocasionado um problema futuro no motor Ficou top demais agora Perfeito, Richard Eu vou pedir pro Manuel colocar o seu telefone aqui embaixo O pessoal pode entrar em contato com você Qualquer serviço, qualquer coisa Cava Zaco tá à disposição, né? Valeu, Richard Obrigado E galera, voltei Vocês estão vendo o relato do Igor aí, né? Tá bacana, não tá? Só que agora eu vou pôr umas fotos Pra mostrar pra vocês É... Todo o serviço que foi feito na moto, tá? Então a gente... O Igor, o pessoal da Cava Zaco, tirou bastante foto E aí eu vou pôr com uma musiquinha de fundo Pra vocês observarem o quanto que Essa revisão É... Trabalhou na moto Praticamente Depenou a moto inteira, pessoal Vocês vão ver aí, beleza? Então eu vou passar as fotos com a musiquinha Depois nós voltamos com o Igor, beleza? Segue aí as fotos, turma E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A REVISÃO É MUITO IMPORTANTE A PESSO FALAR A KIDADE NO BRASIL A REVISÃO Carimbado ali certinho, esquece Exatamente, então o cuidado Galera, e assim, é levar em consideração Quilometragem e tempo da moto, né Eu tô falando aqui de uma moto que foi fabricada 2016, modelo 17 Então, querendo uma moto com 8 anos Tem o desgaste das peças Por tempo, tem quilometragem Tem que tomar esse cuidado E é isso, querendo ou não Do jeito que ela sai agora aqui Tá equivalente a zero no sentido de funcionalidade Pode rodar tranquilo Sem dor de cabeça, sem imprevisto Acho que na revisão passada a gente fez até Lubrificação de caixa de direção Então, o Igor sempre assim Sempre tá fazendo as minutenção correta Porque a gente passa pra ele E procura atender pra não ter Imprevisto na viagem Eu tenho a regra do se acha que tem que trocar, troca Ah, eu acho, não Troca E se acho, pra gente deixar na pista Cara, e aí, pô Infelizmente, viajo menos do que eu gostaria Viajo pouco aí, comparado ao que eu queria Aí imagina, numa viagem que eu tô Faço uma por ano, duas por ano Até por ano porque eu não troquei um negocinho Porque não gastou um dinheiro a mais Esse programa o ano inteiro aí Até dois anos, aí você perde a viagem por causa de uma besteira É, então Estranho, gente, importante Anderson, obrigado mais uma vez Cara, todo carinho, cuidado com a moto aí Confiança no nosso trabalho aí também Vamos que vamos, só acelerar agora Isso aí, valeu Isso aí, galera Finalizando Vou pra casa agora Esse final de semana já vou colocar na estrada de novo E é isso É fazer esse tipo de manutenção Esse tipo de cuidado Pra ter a moto por muito mais tempo A minha pretensão é ficar com ela Por um bom tempo ainda Então é o tipo de manutenção que eu faço Pra ter ela com qualidade Nunca tive um perrengue Nunca tive um problema A moto nunca quer deixar na mão Mas por conta disso Porque eu faço questão de cuidar E é um cuidado que você tem que ter também, cara É, vai comprar a moto Coloca na ponta do lápis seguro Coloca na ponta do lápis equipamento de segurança Coloca no ponto do lápis manutenção, tá Porque você precisa manter o seu bem É caro Às vezes é caro, depende do que você faz Mas mais caro ainda vai ser você não fazer, cara Você tem que abrir um motor Você tem que trocar certas peças ali Então esse cuidado Fazer essa prevenção Vai muito Esses motores aqui São motores pra 200 mil quilômetros Ou mais Desde que seja bem cuidado Legal Inclusive, voltei pro escapamento original também Confesso que eu não queria Eu gosto muito do esportivo que eu tenho Da Fireton Mas tem algumas cidades aí Como fazer uma viagem pro sul em breve Tem algumas cidades que tem leis municipais Em relação ao barulho E aí isso complica um pouco a vida Eu vi alguns relatos aí Preferindo arriscar Às vezes o PRF não para Mas na cidade os caras guincham a moto E aí você imagina Você é a 2 mil quilômetros da sua casa Tendo que dar um jeito De alguém te mandar o escapamento Porque a moto foi apreendida Então eu não vou arriscar Se alguém, inclusive, tiver interesse No escapamento da VUCA Só deixar nos comentários aí Eu falar com o Manuel Que a gente conversa Fechou? Pessoal, abraço Até o próximo vídeo É isso aí galera Voltei Bom, vocês acompanharam aí Toda a trajetória aí Dessa revisão da VUCA-S Do Igor Obrigado, viu Igor Por trazer pra nós aqui no canal Esse pequeno documentário Do que foi feito De como é feita a revisão de 60 mil Isso aí eu acho que foi bastante Vai ser bastante proveitoso Pra muitos dos nossos colegas Beleza? É isso aí galera Bom O videozinho já tá ficando grande, né? Vamos ficando por aqui, turma Até o próximo vídeo Fui Fechou, galera